Olá, eu sou Alex Menezes, presidente do Sindicato de Servidores de Pinheiros. Nós estivemos reunidos na segunda-feira em Assembleia e os servidores municipais decidiram, em Assembleia, aderir a esse dia nacional de greve contra as medidas do governo Temer, contra a medida provisória 746 e contra a PEC 55, que está no Congresso e está para ser aprovado. E nós fizemos um movimento aqui em Pinheiros, principalmente para estar informando a população qual é o ponto de vista do trabalhador a respeito dessas medidas, né? E o olhar do trabalhador sobre essas questões, sobre a questão do ensino médio, a PEC 746, todas as implicações que isso vai ter no currículo das nossas crianças e, principalmente, também, para o professor, que vai estar ali lidando com todas essas mudanças na sala de aula. Em relação à PEC 55, todas as implicações no sentido de o que essa redução de gastos, esse limite de gastos, pode acarretar nos próximos 10 anos, nos próximos 20 anos, quando você vai suprimir de investimento, propriamente dito, em educação e em saúde. E aí, na nossa visão, enquanto trabalhador, quais são as percas que nós vamos ter diretamente em questão de salário, em questão de atendimento, principalmente na saúde, que hoje já está precário o atendimento na saúde, a questão da infraestrutura, dos postos de saúde, dos hospitais, das escolas. Quando você reduz investimento, o que isso pode acarretar no futuro próximo, né? E nós fizemos uma aula, uma aula em praça pública, para fazer esses esclarecimentos, né? O nosso servidor já está esclarecido nesse sentido, né? O sindicato tem trabalhado, pontuado isso nas assembleias, mas a gente precisava ampliar. E hoje foi um dia escolhido com esse propósito, a nível nacional, né? E a gente espera que todos os municípios estejam fazendo isso, né? E que, a nível nacional, lá em Brasília, eles consigam ouvir a nossa voz, né? O trabalhador está sabendo o que está acontecendo e não concorda com essas mudanças, né? Então, esse é o nosso recado, o recado para os nossos senadores, para os nossos deputados, que o trabalhador não concorda com essas mudanças da forma com que está chegando para o trabalhador, né? Então, esse é o nosso recado e fica aqui o nosso protesto, a nossa moção de repúdio a todas essas medidas do governo. Então, esse é o nosso recado.